Bom dia, minhas queridas, minhas amadas. Hoje eu trouxe aqui pra vocês, tô subida, esse extenso barrado aqui da Litoarte. Meu nome é Cristiane, pra quem não me conhece ainda. Esse modelo é o ST192, S de sapo, T de tatu, ST192. Gostei porque eu precisei fazer umas amostras pra uns clientes e ele me ajudou assim, monstro, na produção, pra eu fazer rápido. Então eu já diluí essa tinta pra pintar aqui essa parte de baixo, mesmo porque se a gente não diluir ela, quando o tecido seca, ele fica duro. Não é isso que a gente quer, né? E aí o que eu vou fazer agora? A gente vai determinar a altura e a largura. Esse pano aqui é da Damasco, é do cliente, não é meu, e ele mede 48 cm de largura por 72 de altura. Prestem bem atenção nessa parte no começo, anotem pra vocês não esquecer depois, que vocês vão precisar disso. Então o que que eu fiz? Primeiro eu determinei a altura que eu vou fazer o meu barrado. Então eu medi aqui 12 cm, mas vai de vocês. Se quiser maior, pode fazer mais alto. Se quiser mais baixo, pode fazer mais baixo. Depois que eu fiz isso, eu achei o meio do tecido, certo? Se ele tem 48, o meio vai ser 24. Pus uma fita crepe aqui e fiz um risquinho aqui pra dividir o meio, né? Depois que eu fiz o meio, nós temos essa parte aqui, que é por onde nós vamos começar. que é essa parte aqui, ó, do extenso, né? Essas divisórias aqui que seria pro barrado. Ele também tem o meio dele aqui, ó. Então você pode ou fazer a olho mesmo, tem 5, vai dar 2,5 cm, né? Pra cada lado. Então você pode fazer ou no olho ou pode marcar aqui pra um pedacinho de fita crepe aqui no meio, qual por onde você quiser iniciar, vai ser o nosso ponto de partida. Outra coisa que eu fiz também. Ele tem um lado, certo? Esse lado vai determinar essa pontinha aqui, vocês estão vendo que ele é meio chanfradinho aqui, ó. meio um triângulozinho. Essa parte aqui vai determinar a direção que você quer o seu barrado. Se é pra fora ou pra dentro, tá? Esse lado, vocês podem perceber aqui, ó. Vou pôr um pouquinho pra cá. Ele tem uma bordinha mais gordinha, tá vendo? E tem uma bordinha que ela é chanfradinha, que é pra encaixar esses nozinhos aqui, ó. Tá vendo? E esse lado aqui, que vamos dizer que seria o lado direito do stencil, que é o lado que vai determinar a direção do seu barrado. Se é pra fora ou pra dentro. Então, vamos lá. Eu já sei onde que é o meio, certo? E já tenho aqui marcado a altura, ó. Eu já tenho o meio, já tenho a altura. Então, nós vamos pegar essa última peça aqui, ó. A última. Vamos lá no meio, tá vendo? O meinho dela. Vamos achar o meinho aqui, ó. Pra nós fazer certinho. Vamos lá. Aqui, ó. Cinco. Dois e meio. Tá certinho, ó. Já tá bem no meio aqui, certinho. Lembrando que se você quiser, você pode marcar com o lápis, pedacinho de fita crepe, pra gente determinar. Então, já achei o meio. Você pode descer, vamos fazer aqui. Isso. Já achei o meio, vamos determinar a altura. Como que eu tô calculando a altura? Esse mesmo, essa mesma pontinha que tá aqui, eu tô direcionando aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo? Tem uma marquinha aqui que eu fiz. Então, eu peguei o meio lá, ó. E bem essa pontinha tá na direção do risco. A gente poder fazer. Então, a gente vai começar agora a pintar esse barrado. Nós vamos pegar o branco. Eu vou pegar um pincel menor. Eu vou pegar um pincel mais seco, porque tá meio úmido. Qual que é o lado que vai predominar nessa pintura aqui, pra você iluminar? É o lado direito também. Quando você virar pro lado esquerdo, vai ser o lado esquerdo. Então, nós já marcamos o centro. Já determinamos a altura do barrado. Não esqueça de fazer dos dois lados pra ficar exatamente igual. Tá? E agora, a gente vai começar a pintar. Então, nós vamos. Molho o pincel. Esse aqui é da Condor, número 6462. Tira bem o excesso. Lembra que eu falei que a sombra tá pro lado direito. E nós vamos pintar só até o meio também. Tira bem o excesso. Começa mais leve, porque a gente tá só demarcando. Nós vamos começar por aqui mesmo. Tá? Ó, o lado de cima. Tá vendo? Só pra gente poder demarcar. Bem leve. Tira bem o excesso do pincel. Então, não precisa ser muito. Porque essa primeira parte é só uma demarcação. Aí, a gente pode continuar. A gente encaixa. Você tá vendo que tem uma pontinha quadradinha? Ó. Ela encaixa certinho aqui nessa parte de baixo. Aí, a gente pode vir aqui e continuar. De leve, tá? Sem muito excesso no pincel. Porque essa primeira parte a gente tá só demarcando. A gente ainda não tá pintando certinho. Pronto. Agora sim, nós vamos começar a pintar. Então, a gente vai começar. Lembra que a gente vai fazer o lado direito mais forte? Então, você pode começar. Sobe um pouco, né? Aí, até o final. A gente pode começar com o lado direito mais forte. Quando a gente vier chegando na borda, a gente vai deixando mais suave. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. A gente começa com o lado direito mais forte. Tá vendo? Ele tá virado pro lado direito. A gente vai pintar o lado direito mais forte. E vem esfumaçando de leve. Ó. Vamos subir. Sobe mais um pouquinho pra terminar. E o lado direito, ó. A gente vai esfumaçando. E aí, você pode... Você pode fazer na sequência primeiro, né? Depois, você puxa de novo. Infelizmente, tem que ser nessa ordem pra gente poder conseguir centralizar a peça. Foi a maneira que eu consegui fazer, achar o meio dela. Pra vocês poderem utilizarem aí também essa ideia legal aqui que eu achei legal. Né? Pra utilizar esse extenso aqui. Vamos aqui pra baixo agora. Muito legal essa extenso. Eu achei muito bacana. Ele me ajudou bastante aqui. Eu tenho umas... Encomendas aí, que é meio que produção aí. E ele me ajudou muito mesmo. Bastante. Aqui. Tá. Tá bom. E aqui a gente pode suavizar aqui na ponta, como se tivesse mais um aqui. Então, eu já fiz um lado. Ok? Agora, a gente vai fazer do outro. O certo seria a gente limpar o extenso. Tá? Lá vai ele. E vir limpando o outro lado. Eu vou passar um paninho aqui, mais ou menos. Pra gente fazer. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Então, eu tô com ele virado pro lado direito. Lembra que a pontinha está pro lado direito. Agora, eu vou virar pro lado esquerdo. Lembrando que esse bico é para o lado esquerdo. Que é o lado que vai determinar... Se o seu barrado vai ser pra dentro ou pra fora. Virado pra dentro ou pra fora. Né? Mesma coisa. Nós vamos lá no meio dele. Tá vendo? Vamos pegar aqui na ponta. Vamos fazer certo, né? Deixa eu ver aqui. Pra vocês conseguirem ver também. Nós temos aqui a altura que eu determinei. E vamos começar por ele também, ó. Tem a ponta dele aqui e a ponta aqui embaixo. Que é onde ele vai terminar. Então, nós já achamos aqui também os meios, ó. O meio que eu tô calculando é entre essa ponta e essa ponta superior. Achei o meio. E aqui embaixo também já marquei. Agora, vamos continuar pintando. Mesma coisa. Só uma demarcação de leve. Nada muito sobrecarregado. Que é só pra gente achar. Lembra que eu falei. O lado direito, o lado superior é o direito. O lado esquerdo, o lado superior é o lado esquerdo. Sobe um pouquinho pra completar. E vamos voltar lá. Acaixa aqui. E vamos fazer agora esse lado de cá. Tá dando pra ver aqui embaixo, tá? E a gente sobe. E vamos completar. Não puxa muito, porque você ainda tem a outra parte pra você fazer. Lembra? Você tem que encaixar aqui ainda, ó. Ou você já pode fazer direto aí com você. Tá? Já pode usar essas divisórias aqui pra já dar continuidade nele. Então, sem muita demarcação, ó. Lado superior esquerdo, mais forte. Eu já vou colocar aqui também. Porque vocês sabem que quando a tinta começar a secar, ela vai começar a escurecer, né? A puxar essa linha aqui, né? Então, o que eu vou fazer já? Antes que seque. Aí, vocês estão vendo que ficou aqui, né? Essa bolinha aqui. Então, o que a gente faz? A gente só fecha aqui, ó. Completa aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar redondinho. Viu? Pronto. Sem segredo. Arrumamos a partinha do meio. Vocês viram que ficou meio certinho? Já não tem mais dúvida, né? Dificuldade pra gente conseguir localizar o meio. Eu vou fazer uma rendinha nele. Eu vou usar um outro extenso da Lito Art. Que é uma renda também, que eu gosto bastante dessa renda. Eu até ganhei um aí de brinde aí da lojista, que eu sempre compro com ela, né? Sou cliente há muitos anos aí e ela me deu até um a mais. Porque ela sabe que essas pecinhas delicadas... Então, Antônio, Cris, leva um a mais aí pra você, pra você trabalhar. Deixa eu ver se eu tenho um código desse. É o... É essa renda aqui, tá, gente? Essa renda aqui que eu vou utilizar. Ela é o STAB002, da Lito Art, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? ST, A, B, S de sapo, T de tatu. Os extensos da Lito Art começam tudo com ST. STAB002. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou virar o extenso aqui. Isso tudo antes da gente... Dar a luminosidade de novo. Então, bem suave. A gente pode vir aqui fazendo essa renda, ó. Tá vendo? Antes da gente vir e iluminar tudo... A gente pode... Fazer essa renda aqui. Eu acho ela bem legal. Vem aqui na pontinha. Quando você for fazer a luz de novo... Ele... Fica bem legal. Então, ó. Suave. Bem suave. Vai ficar uma coisa bem discreta. Tá vendo? Você pode até diminuir um pouco essa luz... Pra ele aparecer mais, né? Se diminuir a luz, aí ele... Aparece mais aí. A gente vai fazer o contrário. A gente pode... Fazer ele aqui embaixo também, ó. Se você quiser. Pra ser tipo a... Continuação. Ou deixar assim mesmo. Aí a gente pode voltar agora... Pra iluminar novamente. Encaixar aqui certinho. Ele sempre é só encaixar, tá gente? Só encaixar que ele... A gente pode agora pegar... Se você quiser um pincel menor. O número 4. Isso aqui é só pra gente reforçar aqui, ó. Essa luz. Na parte superior. Você pode esperar secar. Eu tô iluminando aqui... Mas o certo é você esperar secar. Pra você fazer essa parte aqui. Como eu falei... A tinta ela vai... Secando. Ela vai... Só você encaixando. Tá vendo, ó. Como eu falei... A tinta ela vai secando... E vai perdendo a cor. Então você... Espera secar totalmente. E aí você volta... Botando mais luz. Tem diferença, tá gente? De luz e de brilho. Luz é uma coisa. Brilho é outra. Totalmente diferente um do outro. Tira bem o excesso do pincel. E vem dando a transparência novamente. Vou virar pro outro lado. Limpa. Pra não sujar. Ou você faz todo o lado direito primeiro. Depois você faz o esquerdo. Pra não borrar. Ou você tem esse trabalho aqui. Aqui eu tô... Como eu tô ensinando pra vocês. Eu tenho que trabalhar. Mas... Não é aconselhável você ficar virando extensos pra lá e pra cá. Então... Vocês... Terminam o lado primeiro. Depois que você fizer todo um lado, aí você vai pro outro. Assim não corre o risco de você... Estragar aí o seu trabalho. Tá? Vamos agora pro lado esquerdo. Então... A gente encaixa lá. Vamos fazer o lado esquerdo agora. Devagar aqui, né? Pode já fazer. Depois a gente sobe. Vamos completar ele aqui. Vocês não precisam se preocupar muito com essa parte aqui de baixo não. Porque ainda vai a... O babadinho dela, né? Então vocês não precisam se preocupar muito não. Se achar melhor já pegar uma régua, fazer com a régua e... É... Por sua parte. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte... Nós temos aqui agora... A fita dela, né? Que seria uma... Marcação na ponta. Então nós vamos posicionar o extenso aqui, ó. Bem em cima. Tá vendo? Bem em cima. Ó. Vamos posicionar bem em cima. Vamos vir agora com um tom mais escuro. Eu vou usar aqui o... O púrpura. Que é um vermelho mais escuro, né? Se você quiser deixar só assim, você pode deixar. Isso aí é... Com você. Você que tá fazendo. Você que... Determina o seu trabalho como vai ser. Eu vou colocar o que eu quero escurecer. Depois eu vou colocar... Acre puff aqui, né? Então, ó. Eu tô com o vermelho mais escuro. Eu escolhi o púrpura. Vamos encaixar aqui. E vou pintar. Vem até o meio também. Então, primeiro eu passei o púrpura. Acaixa ele certinho pra não ficar fora. E agora eu vou vir com o vinho. Nós vamos deixar ele um pouco mais escuro ainda. Vamos ver se isso tá bom. É. Não tá bom. Tá uma cor meio rosada. Tem que passar o vinho mesmo. Você pode passar o vinho. Você pode passar... Uma cor uva. Você pode passar bem gelo. Ele vai de você. Essa parte de baixo, gente, que ele tá... Como é que eu vou falar? Mas... Você não precisa clarear tanto aqui. Nem essa ponta. Só demarcar mais, né? Eu quis por causa do tom que eu queria. Eu queria que ficasse. Então... Cada um é cada um. E a gente vem aqui com o vinho agora. Passa por cima do púrpura. Que aqui ele é a pontinha. Pontinha do... Como se fosse uma fita, né? Em cima do... Agora eu vou limpar meu extenso. Pra eu poder virar pro outro lado. Pelo jeito que tá, ele vai manchar tudo. É isso que eu falei. A gente termina o lado primeiro. Quando você diluir a tinta que... Se tiver muito... Muita tinta... Eu conselho você esperar secar bastante, tá? Se tiver... Se tiver que tá bem úmido. Espera secar. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos virar pro outro lado. Vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo? Encaixar. Vamos primeiro passar o púrpura. Primeiro a gente vem com o púrpura. E aqui agora a gente vai tomar cuidado. Porque essa peça aqui... Ó. Vocês tão vendo? Aqui você vem com cuidado, ó. Você completa aqui embaixo. Com muito cuidado. Tá? De ficar certo. Tem uma pontinha aqui. Deixa eu só trazer ele mais pra cá. Pra eu fazer essa ponta aqui embaixo. E agora a gente vem... Com o vinho... A escurecer um pouco mais. Ó. Ó. Tô vindo com o vinho... Pra ele escurecer mais. Você pode usar outra cor. E depois que ele secar totalmente... Ele secar tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar... Eu vou voltar... Iluminando... Só o meio aqui. Dando uma luz. Mas pra isso agora eu preciso esperar ele secar completamente. Não posso fazer isso agora. E pra ela exterminar... Ele tem aqui... Pontinha, né? Daqui debaixo da... Que é um encaixe bem aqui, ó. Bem nesse meio aqui. Vamos achar aqui a posição... Aqui. Ele tá entre... O bico de cima e o bico de baixo. Mas vocês vão ver aí. Vocês não vão ter dificuldade pra encaixar ele. Que vocês vão achar facilmente essa... Essa bordinha aqui. Então você pode pegar aquele pincel que tá sujinho de branco. Ó. Vem aqui. E fazer a bordinha, tá vendo? Mesma coisa do lado de cá. Encaixa certinho, gente. Sem dificuldade. Vem com o pincel. Tá sujo de meio rosa, meio pink, meio tudo misturado aqui. E vem fazendo... Essa parte de baixo. Se você quiser retocar depois, você retoca... Fica a seu critério. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que depois que secar, eu vou vim com um branco. E eu vou iluminar. Vou trazer um pouco de luz. Aqui nessa parte aqui de baixo. Essa parte inferior. Aqui, ó. Mas eu tenho que fazer isso depois que ele secar. Tá vendo? Porque é luz. Então eu tô trazendo luz. Ele tem que tá seco. Pra eu poder trazer essa luz. Se eu fizer ele molhado agora, ele não vai... Não vai ter efeito. Então, ó. Tem que esperar secar. Pra gente poder trazer essa luz aqui pra frente. Tá? Agora não sai nada porque o tecido tá molhado. Então a tendência é... Ele... Puxar, né? Mas, ó. Essa é a intenção. Trazer mais luz pra ele. Depois que ele secar. E eu vou passar aqui também, como eu falei pra vocês. Só nessa ponta aqui, eu vou passar o... Acre Puff. Eu tenho o Acre Puff dessa cor mesmo, vinho. Ou um dourado. Tô pensando ainda. Como é que eu vou fazer? Ainda não... Consegui chegar um... Um veredito. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado aí a facilitar a vida de vocês aí. Esse tecido é muito bom, viu, gente? Muito legal ele. Comprem. Porque vocês vão aproveitar bastante. Eu vou fazer aqui embaixo... Esse... Essa continuação... Mas deixa eu ver... Eu vou fazer ele com uma cor mais escura. Pra ficar diferente aqui embaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos inventar junto, né? A gente tá fazendo junto, vamos... Vamos ver. Se não ficar bom... A gente refaz. Não ficou muito bom, não. Ventei aqui, mas... Essa cor aqui não ficou bom, não. Peguei um tom mais escuro, de vermelho... Ficou muito bom, não. Só vou completar pra não ficar... Desproporcional. Mas é isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. E que esse extenso ajude bastante. Quando secar, vocês veem dando mais luz aqui na parte de baixo. E um grande beijo, um grande abraço. E obrigado por estarem aqui comigo novamente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Beijo.